Agora o assunto é economia. O setor da indústria no Oeste Paulista vem apresentando resultados negativos em relação ao número de vagas de trabalho. E a situação, que já era ruim, pode ficar ainda pior. Em Presidente Prudente, uma única empresa dispensou mais de 200 funcionários de uma só vez. Das 34 regionais de indústrias do estado de São Paulo, Presidente Prudente obteve o 14º pior desempenho no nível de emprego em julho. No acumulado dos últimos 12 meses, há um déficit de 4 mil vagas. Os piores setores são de produtos minerais não metálicos e artefatos de couro. E a situação, que já não caminhava bem, pode ficar ainda pior. Neste mês, uma indústria de artefatos de couro dispensou mais de 200 funcionários. É mais gente sem emprego no mercado. Um cenário que sempre preocupa. O saldo negativo se deve a uma série de fatores. O principal deles é que um segmento, no caso do couro, e os seus produtos correlatos, teve uma queda substancial no nível de exportação, devido a um problema, vamos dizer assim, de contratos. E isso realmente vem afetar diretamente um segmento. Os 212 funcionários receberam férias coletivas e, quando retornaram, tiveram que assinar a demissão. Os funcionários demitidos ficaram apenas com o Vale Sexta. Dá uma férias coletivas assim, em cima da hora, quando volta, já volta, nem entra para trabalhar, já é mandado embora. Aí você pega o papel de uma cesta, você vai lá buscar e ele não quer entregar. É tudo complicado, né? Eu acho isso um absurdo. Porque nós temos direito a ela, nós trabalhamos por ela. Nós trabalhamos, nós levantamos cedo, nós tomamos sol, nós tomamos chuva, nós queremos ela. O sindicato da categoria começou a homologar as demissões e diz que entende o momento delicado que vive o setor, mas repudiou a medida tomada pela empresa. O sindicato não concorda com essa demissão, acha que é uma demissão em massa, poderia procurar o sindicato, tentar fazer um acordo para a gente ver o que poderia ser feito, dar mais alguns dias de férias, qualquer coisa, mas procurasse o sindicato para tentar fazer um acordo. Entramos em contato com a VitaPet, que é a empresa que dispensou os funcionários. Até o fechamento desta edição, nenhum representante da empresa quis comentar sobre o assunto.